Agora, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, e seria ou o segundo ou o terceiro que vocês estão vendo aqui no canal, e seria o último aqui dessa temporada. Normalmente, como já falei, né, eu faço esse vídeo, esse tipo de vídeo toda temporada. Acho que na última eu não fiz, por causa que não foi muito interessante. Cara, acho que foi a última. Não, acho que fiz todas, na verdade. Não é exatamente agora. Enfim. Nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês a build que usa do caçador, e caso vocês queiram copiar e testar, é só copiar e testar. Mas eu tô fazendo esse vídeo aqui por causa que eu acho que não vai realmente mudar nada com a nova temporada, tá? A minha build só vai realmente mudar quando o radar de cabeças duras for reajustado, aí eu terei que encontrar uma nova exótica, dependendo de como ele for nerfado, ou eu terei que testar como vai ficar. Mas pra já, de armas, eu irei fazer um vídeo separado, ignorem totalmente as armas que eu tô usando aqui, mas são muito boas, tá? Recomendo bastante. Eu vou começar aqui pelos status 7, 7, 10, 10, 4, 5. Como eu já falei, acho que é um vídeo que eu fiz da build, tipo, eu já fiz um vídeo, tipo, da build em geral, e não tinha comentado de todas as builds que eu uso. Mas eu já tinha passado rapidão sobre o que eu estava usando para aquele vídeo, e era bem parecido com isso aqui, tá? Mas nesse vídeo aqui eu vou mais aprofundar sobre mais coisas e falar pra vocês o porquê. Então, 7 de mobilidade e 7 de resiliência eu acho ideal para o caçador, 7 de resiliência vai te permitir sobreviver a muita mais coisa. Então, caso você tenha, por exemplo, 5 ou 3 de resiliência e você subir para 7, você vai sentir totalmente a diferença, tá? Você vai sobreviver a mais coisas, tipo, espinho, mais um tiro da escopeta. Então, esse 7 de resiliência vai te permitir a sobreviver. E o 7 de mobilidade não é tão baixo, não é tão alto, é o ideal ali pra mim para fazer as coisas que eu preciso fazer no crisal, tá? Não esquivar, tipo, a cada fight, mas ter uma quantidade de esquivas por minuto, vamos dizer assim, até que alta, tá? Em 28% de velocidade base, também me ajudando a ter esquiva mais rápido. Além disso, 10 de recuperação é não negociável, é sempre obrigatório em todos os meus personagens. Hoje eu uso 10 de disciplina, por causa que às vezes, cara, você precisa começar a fight, precisa terminar a fight com uma granada. E esse 10 aqui pode te ajudar a fazer isso, dependendo da granada, obviamente, que você está usando. Mas começar ou terminar a fight com uma granada, que dá uma vantagem enorme. Então, esses 10 de disciplina aqui são muito importantes. Depois, intelecto, como eu não jogo os iris, opa, como eu não jogo os iris, não importa tanto. É, cara, vai deitar realmente de vocês, se vocês jogarem os iris, obviamente, aumenta aqui o intelecto, mas vai totalmente de vocês. Eu prefiro ter 4, depois uso 5 de força, ok? 4, 5 aqui, 4 de intelecto, 5 de força, acho o ideal. Não é muito, não é pouco, é o suficiente pra estar ali na média. Então, está aí sobre os status. E eu vou começar aqui, depois, pelos mods. Cara, os mods, como todos os meus personagens, vai depender das armas que eu estou usando. Por exemplo, eu estava usando aqui o pulso da Elze, que é de vácuo. Então, eu vou estar colocando aqui no capacete uma pontaria, acho que é cinética, minha doze até, né? É cinética, cinética. Então, pontaria cinética e uma pontaria de vácuo, que seria pra minha shotgun e pra meu pulso. Na manopla, eu vou colocar a destreza de vácuo, para puxar meu pulso mais rápido. Depois, uso bola rápida e detonação potencializadora. No peitoral, eu colocaria mira inabalável de vácuo, tá? Duas vezes, para tomar menos flint possível durante a fight. Na bota, absolvição, reabilitação e enervação. Recuperar a granada, recuperar todas as habilidades e também recuperar vida com apenas um orb. E depois, por final, aqui, atração potente, proximidade e distribuição, como mods na capa, tá? Atração potente vai permitir pegar os orbs de poder que estão perto de mim, apenas esquivando. Proximidade, reduz o tempo de espera do corpo a corpo ao usar uma habilidade de classe. E, por final, distribuição, que vai reduzir o tempo de espera de todas as minhas habilidades quando eu esquivar perto de inimigos. Caso você não queira distribuição, você pode usar cefador. Aí, quando você esquiva e mata um inimigo, vai dropar um orb de poder. E depois, com o orb de poder, você tem isso tudo, tá? Então, isso tá aí tudo que eu estou utilizando. Nada demais, cara. Build, em geral, pra PVP, em questão de mods, é bem fácil de montar. Não tem muita surpresa. Passando aqui para o caçador prismático, eu tenho uma diferença que eu faço, que é pessoal. Que é aqui o corpo a corpo, que normalmente as pessoas usam a bomba armadilha. Mesmo depois nerfada, ela fica apenas 3.5 segundos no chão, ao invés de 10. Vai depender de vocês. Cara, tem horas ali que a tua shot que não vai matar. E você precisa de um corpo a corpo um pouquinho com mais alcance. Então, a estaca, a linha avada é muito legal pra isso. E se você pegar de volta, você pega uma porcentagem também de volta, tá? Então, é muito legal. Tanto bomba armadilha, tanto a estaca, vai de vocês. Escolha aqui o que vocês preferem, ok? Assalto lateral, esquiva arriscada, ou esquiva do atirador, também vai de vocês. Gumbi tempestuoso vai estar sendo reajustado no futuro. Vai provavelmente receber um nerf. Então, vamos ver como é que vai ser. Então, talvez eu acabe trocando aqui para o pistoleiro quando esse aqui for nerfado. Já que é o pistoleiro de 3 tiros, que tá aqui, tá? E é muito bom. Depois de granada, obviamente enxambe. Mas você tem a condutora. Em caso você não goste de enxame, ou em caso que a enxame for nerfada quando esse vídeo tá sendo lançado, tá? Já foi nerfada uma vez, mas continua sendo muito boa. Aspectos. Obviamente, véu do inverno e espectro, a linha avada. Basicamente, o espectro é o teu clone. Muito forte, não tem nem o que falar. E o véu do inverno, cara, o combo em si. Das vezes você, tipo, o cara tá rochando você, você dá o tiro, esquiva. E o cara vai ficar desacelerado. E depois vai ficar meio que perto do teu clone. O clone vai explodir. Vai dar um bom dano e vai matar o inimigo, tá? Então esse combo aqui é muito forte de você utilizar no Crizol. Fragmentos. Eu uso muitos fragmentos pra melhorar a minha build em si, tá? Então, por exemplo, mais 10 de intelecto, mais 10 de resiliência, mais 10 de disciplina. E não uso tantos fragmentos da prismática para melhorar a minha build. Já que não tem tantos fragmentos assim que podem melhorar a tua build em geral para PVP. Já que são muitos virados ali para prismática. E você não tem prismática toda hora no Crizol. Então, o que eu usaria obrigatoriamente seria o proteção e também o de bênção, tá? Esses eu diria que seriam basicamente os obrigatórios. Mas eu estou usando de ruína, de proteção, de coragem, de despertar, de bênção e também de justiça. Estão aí os fragmentos que eu uso na minha prismática no caçador. Depois, se eu não usasse prismática, caso você não queira usar... Enfim, eu uso o pistão vero, tá? O pistão vero é muito bom. Você usa aqui o tiro certeiro, esquiva do tirador ou, obviamente, esquiva a escada. Pulvo, eu uso o lateral, não sei por que tal. Depois, você usa ou o truque de faca ou a faca de arremesso sobrepesada. Não vai de vocês. Eu gosto bastante do truque de faca. Novamente, minha xótica não matar, eu tenho ela lá. Nela curativa. Aspectos mandabala. E fragmentos, eu uso aqui cauterização, impírio, consolação, misericórdia e tochas, ok? Está aí o que eu uso para minha subclasses salvar. Eu acho que eu tenho uma build pronta aqui de arco. É mais ou menos. Você troca aqui a granada pela condutora e o corpo a corpo você coloca desorientador, tá? Você não usa o combinado. Você continua usando o gome tempestuoso, esquiva a escada. Pulvo, você usa ou o teleporte ou lateral. Depois, o golpe seria aqui esse aqui. Granada seria a condutora. Aspectos, vai depender de você. Mas aqui o gome tempestuoso é muito bom. Aí você tem um novo aspecto que é a ascensão. Você pode usar a corrente de metal. Eu vejo aqui de arco estava mais para PV, tá? Mas estou dando dicas aí para PVP caso vocês queiram. Faz kit choque para melhorar a granada. Isso é bom. Amplitude também é bom. Ionso também é muito bom. E resistência também é muito bom, tá? Então os fragmentos estão certos. Aspectos, como eu falei, tempestuoso e corrente de metal é provavelmente aqueles que eu usaria. Então estão aí as três subclasses que eu usaria mais para o crisol. Caso você use prismática e queira usar uma capa exótica, tá? Um relativismo. Você acaba usando aqui alfítico e coyote. Ou dragão e coyote. Então você tem aspecto físico, né? As armas ficam prontas muito mais rápido. E espírito do coyote concede uma energia adicional de habilidade de classe. Ou seja, você fica com duas esquivas. Ou você usa espírito do dragão. No lugar aqui da aspecto físico. Tem muita gente que prefere. No segundo perk você colocaria o coyote. Se não me engano eu tenho uma no cofre, mas enfim, paciência agora para pegar. Normalmente eu acabo usando o físico e coyote mesmo. Prontidão das armas sempre. E o problema do dragão para mim é que vai depender da tua esquiva e não dura para sempre, né? Então, para mim pessoalmente eu prefiro o físico e coyote, ok? E está aí tudo do meu caçador. De exóticas, como eu falei, ou você usa capa ou você usa aqui o radar de cabeças duras. É a melhor exótica que você pode estar usando no momento. Você também tem a pisantes, caso você queira. E você também tem a equilíbrio de poder para melhorar ainda mais o do cone. Que foi recentemente modificado ao cone, né? E esse aqui melhora bastante. Então, está aí. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri